Olá, sejam bem-vindos a um vídeo de O Diabo Vai Chorar 5, continuação direta de Velozes e Furiosos 8. A linguagem é japonês, não é mesmo? E cresceu noite e amanhã... Eita, droga, não consegui. Olha, abriu um shopping novo aqui na esquina de casa. É um Guanabara isso aí? Singaro da Câncer, meu querido. Fuma não, Buu. Singaro da Câncer. Tem áudio muito estranho de vendo esse cara falando japonês. Eita. É o Dante. Tá rolando uma luta cabulosa ali em cima. É, ele claramente dá conta. Ele tá lutando contra o Diabo da Macarronada ali e tá foda. Aí, ó. Vou voltar pro Star Wars. Tem que matar um Jedi, tchau. Nuvem voadora! Diabão macarronoso. Eita, meu boneco ficou deficiente. Por isso que ele foi o primeiro a chegar aqui no Guanabara. Ele já tinha vaga preferencial, tá estacionado ali perto. Olha, o jogo tá bonito. E travando um pouquinho, porque eu tô gravando, mas tudo bem. Opa, aqui é tira. Ah, aqui é tira, na verdade. E o Shift, eu... O Shift, eu fico andando devagar. Não sei porquê, mas é isso aí. E aí, Kalohen? Vambora. Uh, wall jump. Posso dar wall jumps. Acho que eu preciso diminuir ligeiramente a qualidade desse jogo, porque tá tanto quanto pesado pra gravar. Screen Resolution... Por que porra é essa? Screen Resolution tá em 240p... Eita, porra. Eita, não tava, mas agora ficou porque eu mexi. Meu Deus, só. Caramba, é sério que eu tenho que... Piscar essa porra toda vez que eu troco de resolução, velho. Nossa, não podia ter um botão só pra... Puta merda. Tava em 240p. Se claramente não tava em 240p, porra. Eu não entendi isso aí, não. Ah, ainda tá rápido pra agarrar aí. Bom, vou abaixar meu DPI e vambora. Olha, encontramos o nosso primeiro inimigo. É o mosquito da Dengue. Mas tá adulterado esse mosquito da Dengue aí. Tá cheio de transgênico. Beleza. Simbora, simbora. A horda dos mosquitos da Dengue transgênico. Pra que que eu pulei esse bicho tava no chão, né? E recolhi aqui... Não sei exatamente o que que é isso. A cara do chutei o pé da mesa com o meu dedinho mindinho. Uma expressão de desespero. Ok. Ah, eu posso usar armas. Armas de fogo. Eu não entendi como é que eu usava arma. Nem prestei atenção pra falar a verdade. Ah, esse bicho também. Toma, queridão. Toma, queridão. Bolsonaro. Sinto que o meu combo foi uma bela de uma porcaria. Oi. Eita, eu dou uma travadinha se eu aperto shift. Que que é? Eita. Ahn. Essa maneira de correr não tá muito natural, hein? Será que é por causa do seu braço? Mano, a partir de agora eu vou correr só assim. Ah, então o bicho verde é médico do SUS. Ele revive os bichos. Então tem que dar preferência de matar ele. Ah, não precisa de tutorial. Não, isso aqui é easy. Eu vou lá pegar o bicho lá que tá voando. Pronto. Matei o que tava voando. Agora ele não revive mais ninguém. Shift. Mais LS. Eu aperto shift aí ele mirando o bicho. E daí eu aperto pra trás e ele faz. Dá uns tirão. Pronto. Acabei com a esposa d'água aqui em volta. Lá se vai a dengue. Tá parecendo até o Sasuke. Tô doendo. Ele tem uma galinha frango. Olha. Por que que tem um frango gótico voando ali, meu Deus? E aí, caraca, velho. A Magical Green Stone. O que é engraçado que tá com legenda, mas não tá legendado aqui. Tudo bem. Eita. Isso aqui me dá negócio? Não. Tiro, tiro, tiro. Bolsonaro. Muito fácil. Muito fácil. Entendi. O shift é pra mirar no adversário ou pra correr igual um retardado mental. Eita, apertei o shift. O shift cinco vezes e abriu um negócio. Ai, meu Deus do céu. Puta merda. Lembrei de não ficar apertando o shift quando eu estiver jogando essa porra. Se não abre o bagulho do Windows. Vamos quebrar esse negócio. Isso aqui tá me dando alguma coisa. Eu tô quebrando à toa. Sei lá. Vou quebrar. Por ver das dúvidas, é melhor quebrar. Mas que lugar agradável. Tá, acho que eu tenho que interferir lá na luta com o do Dante, certo? Busca bonita. Entrei ali no buscatão da parede. Tá todo mundo fodido. Opa. Aí ia doer, hein? Ia entrar em lugares não muito agradáveis. A cadeira desse monstro tá gritando com a impressão minha. Ah, esse bicho roubou o braço dele, olha. Nossa. Vou meter ele a porrada, velho. Vou arrebentar com esse bicho. Bora, bichão doido. Quero ver se você aguenta comigo. Qual o botão de desviar? Eita, tem cristal aqui na frente. Olha, tem um lazy. Eita porra. Ai, caramba. Eu preciso saber qual que é o botão de desviar, que eu não sei. Tomei um porradão. Nossa senhora. Caramba, o diabo macarronoso é perigoso, hein? Ui. Ai. Ah, não tem o salto duplo. Tentei dar salto duplo. Vamos lá. Quebrar esse cristalzinho antes de atacar ele, né? O cristalzinho tá atacando de volta, velho. Ai. Nossa, nossa. Perigoso isso aqui. Ainda não sei qual que é o botão de desviar, mas acho que eu não preciso, não. Acabei de reparar o meu negócio, que esse bicho não tá perdendo vida nenhuma. Então, essa é uma daquelas cenas que você é obrigado a morrer, é isso? Eu ainda posso lutar. Eu só tô sangrando pela minha orelha, pelo meu olho, pela minha boca e pelo meu c... Agora o bicho vai pegar. Daini round da. Nossa. Em japonês é muito uma foda. Ih, caralho. Virou o Michel Temer. Caralho, ele virou o Michel Temer. Agora ele tá fudido. Tá fudido, meu irmão. Eu acho que isso não vai dar certo, não, hein. Você é um peso morto. Nossa senhora. Tá vendo como o preconceito reina, né, cara? Tá chamando o aleijado de inútil, né? Claro. Claro que tá, né? Você acha que o aleijado não tem chance de conseguir fazer uma coisa legal na vida, não, né, seu... Tente preconceituoso. Ouve o Sasuke, velho. Você volta depois e você vai lutar com ele de novo. Esse é o nome dele? Esse é o nome dele? Urizen, o rei demônio. Ó, o nome do demônio que arrancou o seu braço. Ah lá. Urizen. Então, foi assim que foi a prisão do Michel Temer? Entendi. Dante Ful constipado. O diabo macarronoso lá. Os espetinhos de churrasco da rua estão cada vez mais perigosos, hein. D. Dois mil pontos. Como é que a única nota que eu tinha recebido antes foi um D e agora eu ganhei um B? Eu discordo com essa pontuação aí. Eu acho que eu deveria ter ganhado um S. Capcom apresenta. Uma folhinha de jornal voando. Aí. Não falei que era a continuação de Veloz e Furiosa? Não falei que era a continuação de Veloz e Furiosa? Não falei que era a continuação de Veloz e Furiosa? Não falei que era a continuação de Veloz e Furiosa? Não falei que era a continuação de Veloz e Furiosa? Não falei que era a continuação de Veloz e Furiosa? Tchau.